Oi, pessoal! Aqui é a professora Simone Leutério e hoje eu vou ensinar pra vocês essa meia super confortável e super quentinha. Eu usei o fio Ternura, como eu vou mostrar na lista de materiais, um novelo apenas, você consegue trabalhar um par de meias até o número 40. E, gente, é super macio e super quentinho e a meia é super fácil de ser feita. Se você já gostou, fica aqui comigo e vamos pro passo a passo. Para fazer o par de meias, eu vou usar o fio Ternura da Círculo, essa é a cor 12, número 9593. O fio Ternura, gente, é um fio muito bom pra fazer meia, porque ele é muito fofinho, bem delicado e também é um fio que rende bastante e é bem quentinho. Eu gosto muito, todo ano eu faço uma nova meia com o fio Ternura. Vou usar a agulha para crochê número 4. Inicio a meia fazendo o anel mágico, deixo a pontinha que eu não vou usar de frente pra mim, dou uma volta completa nos dois dedos e puxo o fio do novelo que caiu lá pra trás por dentro dessa voltinha que eu fiz nos dois dedos. Agora, eu já posso soltar o fio, faço aqui três correntinhas que eu já conto como o primeiro ponto. E vou trabalhar mais 12 pontos, ficando com 13 pontos altos no total. Chegando aqui no final, eu puxo, deixando já o anel fechadinho, essa pontinha eu arremato depois no final e agora eu fecho a carreira com um ponto baixíssimo. Depois que eu fechei com um ponto baixíssimo, já tenho a primeira carreira prontinha com os 13 pontos. Agora, eu dou continuidade fazendo dois pontos altos em cada ponto de base. Aqui eu subi as três correntinhas que eu já conto como o primeiro ponto, volto novamente nesse primeiro ponto e faço um ponto alto. Então, já fiquei com dois, venho no próximo ponto e vou fazer um, dois pontos altos. No ponto seguinte, novamente, um, dois pontos altos. E dessa forma eu trabalho até completar toda a carreira, onde ficaremos com dois pontos altos em cada ponto de base, total 26 pontos altos. Cheguei ao final da carreira, tenho os 26 pontos, agora eu fecho com um ponto baixíssimo. Eu vou seguir daqui pra frente até atingir o tamanho pra fazer o calcanhar fazendo um ponto alto pra cada ponto de base, ou seja, não tenho mais aumentos. Um ponto pra cada ponto de base, circulando toda a carreira. Ao final dessa carreira, quando eu chegar aqui no último ponto, eu fecho com baixíssimo, subo as três correntinhas, inicio a próxima e vou dar a volta novamente em toda a carreira. Eu vou adiantar aqui até chegar na parte do calcanhar, conforme esse tamanho que eu estou fazendo, que é o tamanho 35, 36. Lembrando que aí embaixo na descrição do vídeo, eu deixo a tabela de tamanhos pra você fazer no tamanho desejado. Depois que eu adiantar essas carreiras, eu volto mostrando pra vocês, já digo quantas carreiras eu fiz, e depois vamos dar continuidade fazendo a parte do calcanhar. Continuei trabalhando até completar 14 carreiras, da primeira até a décima quarta. Tenho 26 pontos no total. Agora, eu trabalho o início do calcanhar. Subo três correntinhas, conto como primeiro ponto, e vou trabalhar até completar 16 pontos no total. Eu vou trabalhar em carreiras de vai e volta, vai e volta. 16 pontos por cinco carreiras. Eu vou terminar essa, os 16 pontos, volto pra mostrar como eu inicio a próxima, e depois daremos continuidade até completar essas cinco carreiras com 16 pontos altos em cada uma delas. Completei os 16 pontos, viro o meu trabalho, passo a agulha no primeiro ponto, fiquei com umas duas laçadinhas, fecho como se fosse um ponto baixo, e faço duas correntinhas. Já conto como o primeiro ponto, e depois disso, trabalho um ponto alto pra cada ponto de base, até completar os 16 pontos novamente. Chegando ao final da carreira, viro o meu trabalho, e volto trabalhando novamente até completar os 16 pontos. Carreiras de vai e volta, vai e volta, até completar as cinco carreiras no total. Já completei as cinco carreiras, viro o meu trabalho, e agora eu vou fazer a junção da parte do calcanhar, a parte arredondada. Então, eu venho, passo a agulha no primeiro ponto, como já fiz nas carreiras anteriores, e faço duas correntinhas. Fecho o ponto e faço duas correntinhas. Faço mais um ponto, então, tenho dois pontos altos já contando ali as correntinhas como um ponto. Agora, eu faço o seguinte, até restarem os dois últimos pontos, ou seja, por 12 pontos no total, eu tenho 16, faço dois pontos no começo, dois no final, e ficam 12 nessa parte central. Aqui na parte central, por 12 vezes, eu faço o seguinte, busco a laçada, faço a metade do ponto alto e deixo na agulha. No próximo, faço só a metade do ponto alto e deixo aqui na agulha o restante, não termino. Então, eu vou ficando com todos os pontos inacabados aqui na agulha, pra fechar todos os 12 pontos de uma única vez. Então, vou trabalhando dessa forma, até ficar com os 12 pontos na agulha, restando só os dois últimos aqui no final. Já tenho os 12 pontos feitos aqui, só a metade do ponto, pra fechar os 12 de uma única vez. Aqui no final restam os dois últimos pontos, e agora eu venho, ó, pontinha da agulha virada pra baixo, e eu vou passar a laçada por dentro desses pontinhos. Vou bem devagar, passando até fechar todos os pontos juntos. Depois disso, eu faço o penúltimo ponto... Ponto alto... E o último. Aqui eu já tenho o fechamento do calcanhar, onde ele forma a parte arredondada, ó, virando aqui pra vocês verem. E agora, eu vou fazer isso, ó, eu vou virar o calcanhar de frente pra mim, e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, naqueles dois pontos que eu fiz no início, aqui os dois que eu fiz no final. Então, fechei, e ele já fica com essa parte, ó, prontinha. Calcanhar redondo, já fechadinho, pronto já pra subir o cano da meia, que é o que eu vou fazer agora. Então, eu venho, faço uma, duas, três correntinhas. E eu vou trabalhar dois pontos por carreira. Nessa parte aqui, eu tenho as carreiras que ficam na lateral, que eu formei o calcanhar. Então, venho, passo pelo ponto, trabalho dois pontos altos. Venho lá na carreira seguinte, passo por baixo do primeiro ponto, e faço dois pontos altos. Carreira seguinte, faço os dois pontos altos. Até chegar aqui na parte da frente, onde eu tenho os pontos da base, onde faremos um ponto pra cada ponto de base. Cheguei aqui na última carreira que fica na lateral do calcanhar, daquelas cinco carreiras que fizemos, seis com a carreira do ajuste. E agora, eu tenho os pontos que ficam aqui na parte da frente. E aqui, eu trabalho um ponto alto pra cada ponto de base. Até chegar aqui desse lado, onde eu tenho, novamente, as cinco carreiras, mais a carreira do ajuste, onde eu faço o arredondamento. Pra trabalhar dois pontos por carreira, dois pontos altos. Até chegar aqui no final, onde faremos o fechamento, eu já tenho daí a primeira carreira do cano, pra subir toda a base. Chegando aqui no final, eu fecho com um ponto baixíssimo, subo as três correntinhas, e trabalho um ponto alto pra cada ponto de base. Da mesma forma que eu trabalhei a carreira anterior, agora, trabalhando ponto sobre ponto, mantendo a mesma quantidade de pontos, onde vamos formar o cano da meia. Eu vou trabalhar na minha aqui, um cano médio, mais ou menos, em torno de oito carreiras trabalhadas em ponto alto. Você pode trabalhar quantas carreiras você queira. Deixar aqui, ó, só com uma carreira estilo sapatilha. Você pode fazer três, quatro carreirinhas, um cano mais curto, um cano com oito, dez carreiras, até mais comprido, fazendo um cano de meia longo, ou um cano com vira, pra que você possa dobrar depois o cano. Então, fica mesmo ao seu gosto essa parte. Aqui, eu estou usando um novelo apenas de ternura pra formar o par, então, eu vou fazer oito carreiras no total. Finalizei as oito carreiras formando o cano da meia. Agora, eu vou trabalhar duas carreiras fazendo a barra um por um. Passo a agulha por trás do primeiro ponto, busco essa laçada, trazendo ela aqui pra frente. Tenho as duas laçadas, fecho com um ponto baixo e faço mais duas correntinhas. Tenho o primeiro ponto em relevo à frente. O próximo, eu vou fazer relevo atrás. Então, venho com a agulha lá por trás, cruzo pela frente do ponto, busco essa laçada, levando ela lá pra trás. E agora, faço meu ponto alto em relevo atrás. O próximo, relevo à frente. Passo a agulha por trás do ponto, busco a laçada, trazendo ela pra frente, e faço meu ponto alto em relevo à frente. Próximo, relevo atrás, venho com a agulha lá de trás, cruzo pela frente, busco a laçada e levo ela lá pra trás. E agora, faço meu ponto alto em relevo atrás. Então, uma frente, uma atrás, uma frente, uma atrás, até circular toda a carreira. A próxima carreira, eu vou repetir o mesmo processo, ou seja, onde eu tenho relevo à frente, faço relevo à frente, e onde eu tenho relevo atrás, faço relevo atrás. Já finalizei a primeira carreira, fechei com um ponto baixíssimo, e eu inicio da mesma forma que a carreira anterior. Passo a agulha por trás do primeiro ponto, busco ela pra frente, estando com as duas laçadinhas, eu fecho com um ponto baixo, e faço duas correntes. Relevo sobre relevo, relevo à frente, sobre relevo à frente, relevo atrás, sobre relevo atrás. Até circular toda a carreira. Depois disso, vou arrematar as pontinhas, e já teremos a peça finalizada. Já cheguei ao final da segunda carreira de relevo, corto o fio, deixando aqui um pedacinho pra arrematar no final, e eu vou trazer esse fio aqui pro lado avesso, passando por dentro dos pontinhos. Faço uma nova laçada, passo o fio por dentro, ajustando o nó, e vou levando esse fio ainda por dentro de alguns pontinhos. Faço uma nova laçada, passo o fio de sobra por dentro, ajusto o nozinho, e depois levo por dentro de vários pontinhos pra arrematar antes de cortar o fio. Mais um pouquinho, pra que fique bem arrematado, e depois é só cortar a sobra. Eu repito o mesmo, virando a meia e arrematando a pontinha inicial, da mesma forma. E depois disso, é só repetir o mesmo processo, fazendo o outro pé e ficando com o par de meias já prontinho. Observem, olha como ele fica super macio, e gente, só estando com ele aqui pronto mesmo, pra ver o quanto ele é macio e fica super quentinho. E como eu disse, eu usei apenas um novelo e ainda sobrou uma quantidade de fio. Então, você consegue fazer com um novelo até o tamanho 40. Bem, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!